Cheguei! Dica de imposto de renda de número 14. O assunto é imposto de renda sobre rendimento de aluguéis. Olha, rendimento de aluguel é uma tributação mensal na forma de retenção ou carnê-leão. Retenção quando alugo imóvel para pessoa jurídica. E carnê-leão quando alugo imóvel para pessoa física. E como isso funciona? Está aqui. Cálculo da retenção quando recebo de pessoa jurídica ou carnê-leão quando recebo de pessoa física é o mesmo cálculo. Certo? Agora cuidado que as despesas dedutíveis aqui são outras, não são as mesmas lá de salário, etc. Está ok? Então está aqui. Pega o rendimento tributável bruto ou aluguel. Deduções. São possibilidade de cinco deduções. Um, impostos, taxas e emolumentos. Aqui o principal é IPTU. Agora cuidado. Geralmente não se abate o IPTU. Por quê? Porque o locador aluga seu imóvel transferindo a obrigatoriedade do inquilino pagar o IPTU. Só que imagine esse período da pandemia que a gente viveu e o país ainda atravessa dificuldades. E aí então a inadimplência é muito grande. E é muito comum que o inquilino, além de não pagar o aluguel, não pagar o IPTU. E aí o nome de quem que vai para a dívida ativa? O do locador. E para evitar esse tipo de coisa, em alguns casos, o locador tem cobrado um aluguel um pouco maior para ele próprio pagar o IPTU. Nesse caso é que ele vai poder abater o IPTU como sua despesa dedutível do aluguel que ele recebe. Entendido, hein? Dois. Aluguel pago pela locação de imóvel sublocado. Aqui eu vou te exemplificar. Olha só. Raciocine. Aqui está o José, João e Maria. Foco no João. José tem um imóvel e alugou para o João. Então o João locou, tendo que pagar 8 mil, certinho? E aí o José não tomou cuidado e não colocou uma cláusula restritiva que proíba a sublocação. E o João aproveitou e sublocou esse mesmo imóvel para a Maria. E cobrou dela 10 mil. O João é esperto. E como fica o cálculo do imposto de renda para o João? Ele pega como rendimento tributável bruto o valor que recebeu da Maria e pode abater o aluguel pago ao José de 8 mil e o rendimento tributável líquido, base de cálculo, é 2 mil reais. É nesse caso que eu posso abater esse item 2. Beleza? Não é muito comum. Item 3. Despesas pagas pela cobrança ou recebimento de rendimento. Será que se o inquilino não paga e o locador contrata um advogado e procura cobrar extrajudicial ou judicial e tem que pagar um honorário ao advogado e às vezes custas judiciais? Será que é essa despesa que pode ser abatida? Não. Aqui é muito simples. Digamos que o Lobato tem um imóvel e ele não tem tempo para ficar aí mexendo com locação e ele entrega para uma imobiliária administrar a locação do imóvel. E a imobiliária cobra uma taxa, digamos 10% do valor do aluguel. Esse é o valor que eu posso abater aqui a título de despesas pagas pela cobrança ou recebimento de rendimento. O que é mais comum. 7. 4. Despesas de condomínio. Também não é comum, porque o de praxe é o locador alugar seu imóvel e transferir ao inquilino que ele pague a taxa de condomínio, mesmo porque é ele que gasta água, energia e essas coisas. Certo? Mas em períodos estranhos como o atual, pós-pandemia, o que acontece? O inquilino se torna inadimplente, deixa de pagar a taxa de condomínio e o nome de quem que fica sujo? O do locador. E para evitar, então muitos fazem com que cobre um aluguel um pouco maior e ele próprio paga a taxa de condomínio. E, assim, nesse caso é que ele pode abater a taxa de condomínio. Então você está vendo que o primeiro e o último caso não é muito comum, porque a incumbência fica por parte do locatário em geral, do inquilino. Agora, o mais comum é essa despesa paga pela cobrança, porque você geralmente entrega para uma imobiliária administrar. Beleza? E aí pronto, encontrei aqui o rendimento tributável líquido, que é a base de cálculo. E vou lá para a tabela progressiva e verifico naquelas cinco faixas em qual alíquota se encontra ali de 7,5 a 27,5. Certiu? Então, encontro um total, subtraio a parcela, deduzi lá da tabela progressiva e pronto, encontrei o imposto de renda retido na fonte, se vou receber aluguel de uma pessoa jurídica. Ou o imposto de renda a pagar, se eu próprio calculei no aplicativo Carnê Leão. E lembrando que Carnê Leão é a modalidade em que a própria pessoa que recebeu o aluguel vai calcular e pagar o imposto, só que ele tem que obrigatoriamente usar o aplicativo Carnê Leão, que hoje é web. Ou seja, lá pelo seu e-car que você vai lá e se cadastra, cria a sua própria senha e o aplicativo já lhe dá um DARF para você recolher e no ano seguinte você importa as informações do aplicativo Carnê Leão para dentro da sua declaração de imposto de renda. Certiu? Então, gostou deste conteúdo? Então, dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Roberto do que receber as notificações da Receita Federal. E olha, tem uma novidade, se você quer assistir as aulas grátis do Roberto, olha só, cursos grátis do Roberto, seja lá de imposto de renda, MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, Contabilidade. Você pode acessar natacursos.com, cadastrar-se lá e assistir à vontade. Tamo juntos!